Os ingredientes dá para fazer ainda hoje aí na casa de vocês. Para começar, nós vamos precisar de meio litro de leite, 400 gramas de doce de leite, desses que vocês compram no mercado, um pacotinho de gelatina sem sabor, aproximadamente uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Bom, para começar a nossa receita no liquidificador, nós vamos pôr o leite. O doce de leite. A gelatina sem sabor que já está hidratada como manda a embalagem. E a essência de baunilha. Agora nós vamos bater tudo no liquidificador por aproximadamente 1 a 2 minutos. A gelatina sem sabor que já está hidratada como manda a embalagem. E por último, em uma forma untada com manteiga ou margarina, nós vamos despejar a nossa massa. E levar à geladeira por aproximadamente 3 a 4 horas. E é isso aí pessoal, assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Até já então. Bom pessoal, está pronto o nosso pudim. Agora para finalizar, vocês podem decorar com calda de sorvete, de morango ou caramelo. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.